E quarta, que nenhuma raiz venenosa, ou como você tem traduzido na ave maria, nenhuma raiz de amargura cresça no meio de vós, no meu coração, tumultuando, badernando e contaminando a muitos. Então vamos tentar pedir a Deus que nos dê esclarecimento dessa palavra, para que a gente possa colocar em prática. Primeiro, procurar a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A cura interior é absolutamente fundamental, porque a ela está ligada a minha e a sua salvação. Procurar a paz significa, eu tenho que fazer todo o esforço possível e impossível. E aí vem a prática do perdão, de modo especial, aquilo que São Lucas nos conta no capítulo 6, a partir do versículo 27. Amar aqueles que não nos amam, rezar por aqueles que me perseguem, tratar bem aqueles que me tratam a mal. Procurar a paz significa, eu tenho que revirar, se eu perdi alguma coisa aqui no meio dessas flores, eu tenho que revirar, e olhar, e olhar de novo, e pegar na mão. Se for mineiro, põe a mão mesmo, né? Tem que olhar e põe a mão e ver, será que está aqui, será que não está? Eu fico procurando.